O delegado Evaldo Farias, que comanda a Força Tarefa Especial, esteve hoje no Ministério Público, pedindo apoio da instituição na tentativa de localizar o advogado Arnaldo Alves Messias, acusado de matar a advogada Adriana Macedo Borges no início do mês passado. Eu entrei com os pedidos ao Ministério Público para também ajudar nessa caça a esse foragido que praticou esse crime no dia 8 de nove de 2009, por volta da sociedade. 15 horas, comanda a professora Adriana, um crime bárbaro, perverso, sem direito à defesa, a vítima, que está foragido e não está querendo ficar ao alcance da justiça para responder por esse bárbaro crime que cometeu. O promotor Merton Filho já entrou em contato com os promotores das comarcas de Corrente e Cristalândia para investigarem, por exemplo, se houve uso de verba pública na fuga do acusado. Procurei, através da delegacia de Corrente, localizar o prefeito Ariano, por duas razões. A primeira, eu conheci o prefeito, conheci Arnaldo, conheci Claudio Miro, porque fui promotor de Corrente. Então sei que os três são advogados. O segundo, também sei que o Ariano é primo do Arnaldo. Corrente e Cristalândia são comarcas vizinhas e muito bem servidas de promotores. Em Corrente, está lá o colega Carlos Osto, em Cristalândia, a colega Gilvânia Silva. Então, aos dois, eu enviei ofício solicitando dos mesmos que examinem o que ocorreu dentro do episódio que envolveu a morte da Adriana. Segundo o delegado Evaldo Farias, o assassinato da advogada Adriana Macedo foi cuidadosamente planejado. O autor do crime contou ainda com a ajuda de duas pessoas na execução do plano e de quatro no momento da fuga. Por isso, o delegado Farias já indiciou no inquérito estas pessoas por vários crimes. O delegado que primeiro acompanhou o caso foi exonerado, encontra-se atualmente respondendo o inquérito policial por prevaricação e por omissão e também a disposição da corrigidoria. Enquanto as outras pessoas que de forma indireta participaram do crime, também foi iniciada o caso da secretária de uma faculdade da cidade de Corrente. É onde ela ligou para a professora, chamando naquele momento para a faculdade e não explicando à professora que o documento não era da universidade, e sim que o documento era do professor Arnaldo e que o professor Arnaldo estava ali naquele momento para ela fosse atraída até o local. O senhor iniciou também a enfermeira? Iniciei também a enfermeira por ela não ter cumprido com determinação superior, que era subir no avião e entregar o paciente no hospital do Oeste. No caso aí também estou pedindo ao Ministério Público investigação sobre esses casos e também tomei conhecimento que o médico que atendeu os primeiros atendimentos no hospital do HO é um médico da cidade de Cristalândia, contratado pela Prefeitura de Cristalândia e no qual ele declinou que ganha 10 mil reais pelos seus honorários. E com isso eu achei um valor bastante alto para a quantidade de horas trabalhada naquela localidade. Pedir também dirigentes do Ministério Público, inteligente aí.